Devemos proteger a todo custo a vida infinitamente preciosa das crianças. Não devemos permitir que nenhuma sofra com a miséria. A felicidade da criança deve ser nossa prioridade máxima. Sune Saburo Makiguchi Essa foi a inspiração de Makiguchi para lançar a obra Teoria da Criação de Valores. Uma luz de esperança em uma época em que as sombras do egoísmo e do autoritarismo prevaleciam sobre o povo. Como educador, Makiguchi era contra a educação das crianças japonesas com foco na guerra. E em seu coração, a educação humanística era a chave para o futuro de toda a humanidade. Nesse sentimento surgiu a Soka Gakai, Sociedade para a Criação de Valores Humanos, que Makiguchi fundou junto com seu pupilo, Dio Seitoda, em 18 de novembro de 1930, há 85 anos. Dio Seitoda herdou o legado de Makiguchi e iniciou um movimento para empoderar as pessoas que sofriam após a Segunda Guerra, criando uma força interna para superar suas circunstâncias negativas. Dio Seitoda chamou esse processo de revolução humana. Nos dias atuais, isso quer dizer que no mundo inteiro, mesmo que tenham mais de 7 bilhões de pessoas, cada ser humano é único e insubstituível. E cada um, em sua realidade diária, a partir de sua própria mudança, pode se tornar a força unificadora da sociedade. Este é o valor de sua atitude. Seguindo este pensamento, vemos que existe algo em comum em todas as pessoas, independentemente de sua origem, idade, de sua condição, todas possuem dentro de si a capacidade de sorrir, a ilimitada capacidade de manifestar a felicidade. Dando amplitude mundial a este ideal da Soka Gakai, Daissaku Ikeda assumiu como terceiro presidente e expandiu os valores dessa filosofia humanística por meio de diálogos e iniciativas que promovem a paz, cultura e a educação. E o presidente Ikeda cita o diálogo como ponto essencial para o movimento da Soka Gakai. E o diálogo de coração a coração pode mudar totalmente o rumo da vida de uma pessoa. Pode ajudá-la a vencer um grande desafio ou transformar completamente a sua circunstância. O olhar sincero revitaliza e unifica as pessoas e a sociedade. Tudo começa com a atitude de uma única pessoa. Esse é o espírito desses 85 anos da Soka Gakai. Conforme as palavras do presidente Ikeda que diz, A grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. O D Simpán da Soka Gakai. A grandiosa revolução humana da Soka Gakais do Brasil. Obrigado.